Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai pescar novamente, então bora lá, ir conhecer aquela nova ilha Se você não for inscrito, se inscreva, deixe seu like e também ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Então bora lá, sim pessoal, desculpa pelo vídeo anterior, não ficou muito bom, ficou uma maluquice Mas espero que tenham gostado, tá bom? Então esse daqui, espero que esteja melhor pra vocês assistir Vamos aqui, a nossa nova ilha é essa aqui, S.E. Point Vamos lá Vamos ver o que nos espera Tá de noite ainda, né? Vamos ver, aqui tem um barco, né? Como sempre Vamos ver, o que é que o barco perto daqui, ó, ele tá com o moço Olá, meu nome é Anta Meu sonho é me tornar um membro do Royal Curb Curb, desculpa aí Eu tenho certeza que sou o melhor pescador que você Consegui pescar sete cebaias até agora Acha que consegue me vencer em quantidade? Eu tenho que pescar oito peixes desses, então eu aceito Por três mil e duzentos e cinquenta reais, né? Bom dinheiro Vamo lá Já peguei um cebaias Vamos colocar o nome assim, né? Consegui meu primeiro peixe Aqui na ilha Segundo Já pesquei oito Lembrando, eu preciso de outro peixe desse Aqui é outro peixe Já perdi Tem que ter uma vara melhor Pronto, já tô com três desses, falta cinco, né? Que que é isso? Traga essas orbes para enfrentar o óbito Eu não tenho orbes ainda Mas depois eu vou ver como é que eu consigo Só deve ser Por causa de uma nova atualização Quando eu tinha esse jogo Eu tinha... Antigamente não tinha Esse... Orbe É Uma barracuda Me lembro dessa barracuda Era um dos peixes que mais tinha nesse jogo Era a barracuda Vamo lá, deixa eu ver se eu peço com a barracuda Não vou conseguir Aqui outro peixe Consegui, só falta mais quatro desse E eu vou pra outra ilha Só que eu não peço a ilha Pra baixo Vamo ter que conseguir Eu tenho que ganhar competição com aquele cara Ele conseguiu pescar sete Eu tenho que pescar oito pra ganhar E ele ainda vai me pagar Olha que sorte Aí eu tô com o peixe Eu tenho que fazer oito pra ganhar Eu preciso ter uma técnica melhor Você acha que consegue testar Alguém Alguns Desculpa aí pessoal Eu já tô gravando demais Não sei porquê Aceito Próximo Esse Ah eu já pesquei dele É lá na outra ilha Então bora pra lá Eu ganho cinco mil reais Eu vou viajar Eu vou viajar Central Serra Vou pesquisar Vou pesquisar Opa, vou pesquisar esse peixe Aqui ó Tem uma caixa com dinheiro Ganhei dois mil dessa vez Salmão Salmão Tem que ir Quando eu pegar o peixe Que eu amo que ela Eu digo pra vocês Perdi Um salmão pessoal Um salmão Esse daqui eu também não consigo Eu tenho que ter uma vara de pesca bem Mais avançada Pra pescar alguns peixes É desse daqui pessoal Aquele que é bronze de Nome Fix Team É assim que eu chamo Preciso de mais três Já tá anoitecendo Eu não vou conseguir ele a tempo Ele só aparece de 10 peixes Agora só tá vindo mais salmão Sim, deixa aí nos comentários Se você já baixou Nautical Life Se não Eu recomendo É um jogo muito bom Pronto Já anoiteceu Esse daqui eu não consigo pescar Já tá de noite Eu não vou mais Conseguir pegar o Spring Team Se gerar o nome Daquele peixe com a foto Esse daqui eu não consegui pescar também Ele veio de novo Não consigo Tem que ter uma vara de pesca melhor Vou ter que juntar dinheiro Salmão Pessoal Pessoal vou acelerar até amanhecer Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E também comenta Compartilhe o canal Com os amigos Bom pessoal Enquanto amanhã Vamos ver se a gente consegue Uma nova vara de pesca Espero que esteja barato Foi no lugar errado É meu barco Não, também nem aqui não Me enganei novamente Peixes, hein? Peixes Agora acertei Salmão, tem salmão Vara pra pesca Será que tem alguma liberada? Não Não tem Não tem pessoal Não tem Barco Barco à venda Ele pesca sozinho 7.500 Comprei um Será que dá pra ver? Vou vender peixe pra eu comprar a mão Vamos ver... Tá tão barato aqui Não tem nenhuma mão Peixe Pronto Só deu pra comprar um barco Agora vou mostrar a função Daquele barco aqui Barcos de pesca Você Clicou em barco de pesca Direcionou o barco Em algum lugar Pro outro Ele vai pescar sozinho Aqui outra caixa Cheguei em mim E 400 reais Ah, já consegui um pinguistinho Pesquei outro Preciso de Um que eu acho Esse aqui eu não vou deixar escapar Não vou, não vou Vou pescar ele Eu não vou deixar ele se safar dessa Ele já tá me dando raiva Perdi o peixe Esse aqui eu não posso pescar ainda Outro Esse daqui eu não tenho Tô com vontade de desistir Aqui ó Já tá cheio É isso aí Tá vendo Tá cheio Clicou em pegar Você pegou Dois salmões só Dois salmões? Deixa eu viajar Deixa eu ver aqui Qual for o peixe Vai for dois salmões Pessoal Não é muito Mas depois vai vir barcos melhores Digue-se novamente Tô odiando esse peixe Não consigo pescar ele Toda vez ele tá me vencendo Sim, só que 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 é Ah, tem esses peixes Eu só tenho um de cada Eu acho que O outro peixe palhaço Eu só pesco lá na outra ilha Vamos, eu tenho que pescar esse peixe Deixa eu viajar aqui Pra eu saber Quantos peixes é que eu preciso Pra conseguir a recompensa É cinco Eu só tenho três Vou ver pessoal Se eu consigo até o final do vídeo Pessoal Se não der tempo O vídeo vai parar Por si próprio Tá bom? Porque meu celular Tá com a memória Agora só quero pescar Tipo o peixe Enfim Vamos Consegui mais um Só falta um Espero que der tempo É Figo Stink Eu quero Vamos 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 Só falta isso Vamos daí Agora me Não quero salmão Quero Figo Stink Agora só vem salmão Pronto Agora vem esse outro Não quero salmão Não quero Figo Stink Figo Stink Eu quero Figo Stink Isso Nossa Vamos Não acredito Eu não vou conseguir Poster esse peixe Até o final do vídeo Vamos Vamos Não Não Vamos Eu tenho que conseguir É É Consegui Consegui Agora eu tenho que ser rápido Viajar para outra ilha Pessoal Já vai deixando aí seu like Se inscreva Se não for inscrito E Ative o sininho das notificações Tá E comenta qualquer coisa aí Ganhei uns 5 mil Pessoal Quer dizer Depois eu mostro A nova missão Então tchau pessoal Deixe seu like Se inscreva E ative o sininho Até o próximo vídeo